Música Olá minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje começamos mais um vlog por aqui Eu não sei se é continuação do outro Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no canal Porque nem eu mais sei gente, estou postando tanto vídeo Que eu estou um pouquinho perdida Hoje eu vou compartilhar o meu dia, na verdade é minha tarde Porque de manhã eu já fiz bastante coisa E agora nós estamos aqui, eu e minha mamis Amanhã ali ó, mãe Ela veio aqui em casa gente, pra gente fazer a barra da minha cortina Parece que ela está certa, mas ela fica arrastando Então a gente vai tirar meio dedinho só Eu vou mostrar tudinho de como faz Aqui a gente já mediu Colocamos um alfinete ali pra medir certinho E sim gente, a minha gripe Lembra aquela vez que eu fiquei bem gripada? Voltou Eu não curei a gripe direito Aí estou fungando, estou com febre esses dias Mas estou bem, estou bem Mãe, é simples de fazer? Gente, vou ensinar vocês como costurar Tem um vídeo super legal aqui que a gente ensinou a fazer pano de prato, né mãe? Eu sempre peço ele Ah, ficou muito legal, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Que brinco lindo Ela é da Cadence, né mãe? Essa é a maquininha Depois da minha semana Põe-se na semana Nós temos que fazer careta Essa máquina aqui, ó Da Cadence É um modelinho bem básico, né mãe? E você gosta dela? Ela é boa Dá pra fazer bastante coisa Dá pra fazer guardanapo Dá pra fazer pano de prato A gente faz guardanapo de mesa posta, sabe? A gente já fez Dá pra costurar a cortina Eu vou consertar essa blusa Então ela faz bastante coisinha Ela é muito boa E ela é baratinha, assim, sabe? Se você quer ter uma máquina de costura Não é só pra fazer coisinhas básicas do dia a dia Eu acho que jeans ela não passa, né mãe? Fazer uma barra, fazer assim Dá pra fazer Não muito grossa Agora, assim, como é que fala? Se for fazer jeans Uma pensa no jeans Já fica mais grossinha Eu acho que ela já não é tão Pra fazer essas coisas tem que ser industrial mesmo, né? Não pode ser essa, assim, caseira, sabe? Isso aqui dá pra fazer pano de prato Fazer a barra Cortina, deu pra fazer Cortina, dá pra fazer também Dá brucinha Quem sabe pra fazer cortina Tato cheio Isso aqui é uma máquina boa pra tudo isso Mas eu acho também que é ótimo pra iniciante, né mãe? Sim, é uma boa É ótimo Eu mesmo uso ela de boas, assim Acho ela muito boazinha Ela não faz mal pra ninguém Não faz, ela tem que me entender Agora, ela não fica mais, assim, empapuçadinha, sabe? Olha Feito, sem fazer Agora a gente vai fazer essa daqui Gente, eu pesquisei E não tem mais desse modelinho aqui, não É essa daqui, ó Petit Couser E ela não tem mais E ela é tão legalzinha Mas tem uma nova que é mais, eu acho que é bela Uma coisa assim E tá R$200,00 Então, legal, né? O preço Esse meu vestido aqui, ó Da Marisa Quem me acompanha mais tempo Já viu ele Que eu já fiz looks com ele Só que O que acontece? Você vai lavando as roupas da Marisa Ela vai encolhendo, encolhendo, encolhendo Não é, mãe? E, meu, a minha cabisola foi assim Vestido esse daqui E eu tenho outros vestidos Que eu comprei na mesma época E ainda tá funcionando Tipo, tá ok Então não sou eu que gordei E essas coisas É a roupa mesmo que encolhou Aí eu vou cortar E vou fazer uma blusa Já que o vestido ficou muito curto Gente, ó Eu tô toda descabelada hoje Mas vocês são de casa Eu recebo visitas sim também Então, olha aqui, ó Eu encapei a minha mesa de branco Eu não gravei pra vocês Porque não deu muito certo Eu fiz da maneira que pediu Tudo Mas não deu certo Eu até comprei papel Que a Pá, minha amiga linda Falou Uma soja Um beijo, amiga Me indicou tudo Só que como eu fiz em madeira Foi diferente o procedimento E eu pesquisei bastante Fiz certinho Do jeito que eu vi nos vídeos E que falaram Aí, gente Ficou com muita bolinha Olha como ficou Ó, vocês estão vendo Tá com bastante bolha Uma agulha bem fininha E estamos furando E tirando o ar de baixo E tá dando certo Pelo menos vai ficar Com esse monte de bolha aqui Tá, mas eu compro assim mesmo A bolha de renda Eu vou comprar Vou colocar quadradinha Aquela de renda branca Sabe? É, transparente Pode ser aquela de plástico Também, se você quiser Chegou a hora do cafézinho Na tarde Fiz um bolinho Um cafézinho E olha quem tá aqui Meu pai Chegou meu pai Tá assistindo o joguinho, né pai? É, joguinho bom, hein? Semifinal A gente vai comer, pessoal Vamos tomar um cafezinho O Vida tá trabalhando Ele só chega a noite Só, então vamos comer Você vai orar Vem seu alimento, filha? Pode orar, filho Senhor, no nome de Jesus Mais uma vez Agradecemos a Ti Senhor, no alimento Obrigado pela paz Nos nossos lares Nos nossos corações Pai amado Abençoa a nossa tarde Abençoa o Vida lá No trabalho dele Abençoa o Vida também Senhor, guarda Senhor O Senhor tem nos guardado Pai poderoso Pai amado Esteja conosco Mais este momento Senhor E que tenhamos Meus pais foram embora Agora são 8 horas E assim que eles foram embora Eu corri aqui pra frente Do meu melhor amigo Do meu companheiro Brincadeira, gente Deu computador Pra editar o vídeo de hoje Vocês me veem assim Bastante nessa rotina De editar vídeo, né, gente Mas eu não tô triste Tô muito feliz Muito mesmo Muito animada E assim, né Às vezes a gente acha assim Ai, tá sempre a mesma coisa Mas eu gosto tanto De trazer vocês Pro meu dia a dia E a minha vida É a mesma coisa Todos os dias Tipo, eu levanto Vou fazer uma coisa No computador Depois vou pro celular Aí vou Faço almoço Depois lavo a cozinha E assim vai Sempre é isso Sabe, gente Quando não Aí eu passeio um pouco E levo vocês comigo Mas é mais uma rotina Mesmo de dona de casa E um dia a dia Mesmo assim, sabe Uma rotina diária Eu queria saber Qual é a rotina de você Aí que tá do outro lado Da telinha Eu sei que tem muitas Donas de casa Que trabalham fora E se amara Muito legal Eu trabalho em casa, né, gente Hoje é o meu trabalho O Instagram O YouTube Como vocês sabem E eu sou muito grata Muito grata mesmo Mas eu também Já trabalhei fora Já fiz bastante coisinhas E hoje a gente Tava conversando Com os meus pais Sobre isso A gente passa Por tantas fases Na nossa vida E é tanta Tanta coisa Que acontece E às vezes Uma pessoa vem E acompanha uma fase Vem a outra E acompanha a outra Então isso é muito legal É meio doido Pra parar pra pensar Nisso, né, gente Mas eu gosto muito De refletir Eu gosto muito De pensar E de sempre Agradecer As fases novas Os amigos novos As pessoas Que cercam A gente nova Vocês aí do outro lado Que estão chegando agora Que já me acompanham Há muito tempo Desde a época Do chá de panela Que eu sei Que tem muitas princesas Dessa época ainda Então assim Eu sou muito, muito grata E muito feliz Por tudo que Já aconteceu na minha vida Tantas fases Passaram Tantas coisas Já aconteceram E muitas coisas Ainda estão por vir Então não desanime Se você acha assim Nossa, minha vida Tá tão desanimada Tão pra baixo Calma Vai passar essa fase Vai vir uma fase Que você vai tá animada Que você vai tá pra cima E tudo vai fluir novamente É só você se colocar No seu lugar Hoje em dia A gente espera Muitas coisas acontecerem Não Vamos tomar A rédea da situação E prosseguir Eu sempre falo isso pra vocês E é verdade É nisso que eu sempre tô pensando Não vamos desanimar, gente Às vezes a gente começa o ano Pensando de um jeito O ano vai passando E o desânimo vai vindo Não deixa isso tocar em você Continua animada Continua empolgada Continua querendo novo Continua tendo a determinação E o foco Que você começou lá No comecinho do ano Eu vou conseguir Eu vou conquistar Eu vou conseguir emagrecer Eu vou conseguir um trabalho novo Eu vou conseguir melhorar meu casamento Eu vou conseguir Ser feliz comigo mesma Sabe? Quantas situações Tem que você começou a ir Tentando 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 E não conseguiu E agora você fala assim Agora eu não vou conseguir mesmo Já estamos no mês 5 Não Ainda estamos no mês 5 Vamos pensar Tem um novo ainda por vir Tem um mais Tenho mais da metade Do ano Loça lavadinha E aqui Coloquei todas as coisas Que eu coloquei Lá na mesa E agora Eu vou guardar tudo Colocar no lugar Potinho Sobrou o bolo Lavar a cafeteira Fazer essas coisas E lavar o fogão Enquanto meu vídeo Estava salvando Estava trabalhando lá Eu vim aqui Corri E fiz a minha louça Ficar limpa Pia Organizadinha E E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, minhas princesas, o vlog de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar a tarde com a minha mãe Com a gente costurando, foi muito gostoso pra mim E amanhã vai ser dia de mocinha Vou fazer as unhas, fazer banho de brilho, banho de sol, banho de lua Não sei, vou descolorir as pelinhas Arrumar cabelo, vou fazer muitas coisinhas Então se inscreve no canal pra acompanhar o próximo vlog Que vai estar muito legal também Se você gostou desse vídeo, clique no gostei E não se esqueça, teremos vídeos de segunda a sexta-feira Até o final do ano Então tem muito vídeo pra vir por aí Deixa sua sugestão também, o que você quer ver aqui no canal Comenta pra mim, vai ser muito legal saber o que você quer ver aqui também no canal Já anotei várias sugestões aqui, ó No meu bloquinho Ops, já caiu No meu bloquinho Já anotei tudo Tô editando, tô anotando, tô vendo comentário, tô anotando Então pode deixar aqui que eu gravo pra vocês, tá bom? Um enorme beijo, minhas princesas Agora eu vou dormir E amanhã a gente tá aí de novo, né? Com mais um vlog aqui no canal Beijo, boa noite Ou bom dia, não sei que hora você tá assistindo esse vídeo Um beijo pra vocês E até o próximo Tchau